A colônia portuguesa que atua na Bahia investe diuturnamente na missão de integração entre Portugal e o Brasil. Nós do Metanoia ouvimos os portugueses baianos em momento de projeção para 2013. O ano de 2012 foi um ano muito bom e esperamos que 2013 seja melhor. Estamos fechando principalmente com um grande evento que foi realizado, portanto o nosso evento de oportunidade de negócios, foi realizado em outubro e nos deu realmente estímulo para realizar um maior ainda agora em 2013. Então acho que no primeiro ano da nossa administração, acho que tivemos realmente situações extremamente favoráveis. E esperamos agora 2013 realmente ser um ano com muitas coisas acontecendo e grandes novidades aqui para a Bahia. É isso que estamos trabalhando. O ano de 2012 foi um ano com muitas atividades aqui em Salvador e na Bahia. Tivemos a Câmara de Comércio com imensas atividades. Tivemos o Gabinete Português de Leitura a comemorar os seus 150 anos com vários eventos culturais que tiveram a casa cheia. Tivemos o dia de Portugal, portanto é o ano de Portugal no Brasil e o Brasil em Portugal, portanto. E vamos continuar no próximo ano com esta pujança aumentando o conhecimento de Portugal pelos brasileiros. Espero continuarmos e continuaremos com este ritmo de eventos culturais e de divulgação da cultura portuguesa aqui em Salvador para todos os soteropolitanos. Como descendente, todos nós somos portugueses e a minha satisfação em estar aqui na quinta portuguesa é muito grande. Até porque o avô da minha mulher era português e essa comunidade é uma comunidade muito querida e muito bem-vinda aqui na Bahia. E eu quero desejar a todos os portugueses baianos um 2013 de muita saúde, muito sucesso e muita alegria também para todos eles, para toda a comunidade portuguesa. Um grande abraço. Os portugueses baianos investem na integração Portugal-Brasil.